Nós começamos de um, hoje somos mais de vinte mil, Este é minha homenagem ao Graça, a cidade melhor do Brasil. No Graça tem a mais bela natureza, e a certeza de um povo trabalhador. A Padroeira, Nossa Senhora das Graças, ilumina as raças com carinho e com amor. Região de rios e cachoeiras, muitas laveiras, umas que vai e outras que vem. O que eu sei é que os filhos do Graça, estão todos, é de parabéns. Filhos dali, professora e professor, tem doutora, tem doutor, e outras sementes que brotou. Tem advogado, tem padre, tem engenheiro, promotor e fazendeiro, e tem até compositor. Pedro Graça foi o primeiro morador, por isso esta cidade seu nome ganhou. Quem sai dali, quem breve quer voltar, Jesus e Nossa Senhora, abençoou esse lugar. Índios caissara, com raça, com atitude, construíram aquele açude, onde eu aprendi a pescar. No meio da rua, aquele velho, oitizeiro, onde aquele zanfoneiro tocava pra eu cantar. Onde tem graça, com certeza tem sorriso, me sinto no paraíso, quando estou nesse lugar.